Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e hoje vamos aprender como adicionar um app aqui na página inicial da TV Box MXQ Pro 4K 5G Se você utiliza muito esse aplicativo que adicionar aqui na barra, no caso na página inicial para estar facilitando a navegação, assim que você ligar você poder abrir aqui ele, está mostrando aqui no vídeo, bora lá? Então galera, é super simples de estar adicionando um aplicativo aí que você gosta aqui na página inicial aqui da TV Box MXQ Pro 4K 5G Nós vamos estar vindo aqui nessa barra inferior, vocês estão vendo aqui a barra inferior aqui da TV Box, aí aqui tem o botão mais, se eu clicar aqui nesse botão mais, se liga só galera Eu vou poder escolher um aplicativo aqui para estar adicionando aqui na página inicial do TV Box, olha aqui Aí aqui eu posso adicionar um aplicativo aqui, por exemplo, quero adicionar aqui o Google Chrome, quero que ele fique na página inicial da TV Box, aí o marca aqui, ficou com a setinha verde Aí quando eu voltar agora, olha aqui galera, quando eu voltar ele já fica aqui na barra de favoritos aqui, no caso da página inicial aqui do TV Box MXQ Pro 4K 5G Então essa é a forma de você adicionar um aplicativo que você usa muito aqui na página inicial do TV Box Se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixem um like, comentem, compartilhem, valeu!